Hoje, 8 de março, é Dia Internacional da Mulher. Para celebrar a data, o Jornal da Câmara exibe ao longo deste mês uma série de entrevistas com vereadoras-autoras de projetos voltados ao bem-estar das mulheres e que estão em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo. E a gente abre com o PL da vereadora Cris Monteiro, que institui a política municipal de prevenção e combate a violência política contra a mulher. Confira na reportagem de Camila Marinho. A proposta busca nortear a implementação dessas políticas públicas, como nos explica a autora do projeto, a vereadora Cris Monteiro do Novo. Vereadora, obrigada pela participação, pela entrevista. O principal objetivo desse projeto de lei. Bom, Camila, como todos sabemos, as mulheres são mais de 50% da população brasileira. A gente ocupa, em média, 12, 13, até 15% das cadeiras nos diversos parlamentos no Brasil. O Congresso Nacional, as Assembleias e as Câmaras. Existem barreiras para que as mulheres ocupem essas cadeiras. E uma delas é a violência política de gênero. Existe uma classificação, inclusive, pelos tipos e formas de violência, né, Cris? Sim, sem dúvida. Existe toda uma sorte de violência, né? A violência física, a violência sexual, a violência institucional. As mulheres são interrompidas nas suas falas nos parlamentos. As mulheres são criticadas sobre as roupas que elas usam, né, como elas estão vestidas. Isso é violência política de gênero. Inclusive, esse projeto de lei, para ser assertivo, ele vai ter, inclusive, um comitê de monitoramento. Explica um pouquinho, um observatório de monitoramento. Explica um pouquinho para a gente. O meu mandato, ele é pautado pelo fato de que eu não faço políticas porque eu acho. A gente faz políticas baseado em dados e evidências. E o observatório, ele vai reforçar essa forma que eu faço políticas. Ou seja, vai poder coletar as informações que estão ao redor de toda a cidade, de todo São Paulo, onde estão acontecendo essas violências. Para que a gente possa capturar e poder formar dados e poder consubstanciar, enfim, trabalhar na prevenção da violência política de gênero. Coletando esses dados, existirá também o comitê para receber essas denúncias, não é isso? Sim, as mulheres vão poder ter um lugar onde elas vão poder fazer as denúncias, levar o que está acontecendo com elas, as violências que elas estão sofrendo serão observadas, julgadas e as senções administrativas vão ser aplicadas de acordo. Vereadora, esse projeto tem o objetivo também de coibir qualquer tipo de violência e assédio contra as mulheres, não é isso? Sem dúvida nenhuma. O parlamento, os lugares onde as mulheres devem estar por conta da política, como eu disse, somos mais de 50%, estamos sub-representadas. E, por consequência, as políticas voltadas às mulheres também estão sub-representadas. Nós precisamos fazer com que mais mulheres possam se atrair pela política e que elas possam estar sentadas aqui de forma saudável e segura, que elas não sofram violência. Então, todas as mulheres, eu espero que esse meu projeto possa ajudá-las e atraí-las para o espaço político. Muito obrigada mais uma vez, obrigada pela entrevista, pela participação. Para conhecer outros projetos, outras propostas da vereadora Cris Monteiro, basta acessar o portal da Câmara Municipal de São Paulo. O endereço aparece aí na tela, sãopaulo.sp.leg.br. Obrigada. Obrigada.